então quando eu falo pra gente falar de religiões de matriz africana a gente tá falando de cultura brasileira então eu tô falando pra gente falar ok, chegaram o que acontece com o ensino de história aqui no Brasil os negros surgem com a cana de açúcar brotam de dentro da terra acabou o café acabou acabou a escravidão acabou não se fala mais do que aconteceu o que aconteceu com essas pessoas negras no Brasil o que essas pessoas fizeram e aí elas eram escravizadas ok, elas trabalhavam na lavoura dos brancos ok, mas elas faziam só isso ninguém faz só isso nenhum grupo não existe grupos que não produziram cultura o povo preto produziu cultura no Brasil e aí para além de sustentar a economia que eu preciso dizer que não era uma contribuição sustentava a economia toda a economia brasileira vinha da escravidão além de sustentar a economia criou diversas coisas modos de vestir modos de comer e também modos de cultuar então nós estamos falando da existência de um grupo étnico no Brasil extremamente importante que deu origem a coisas que a gente faz até hoje e considera patrimônio nacional e que é todo mundo extremamente orgulhoso por exemplo, o samba internacionalmente nós somos conhecidos por causa do samba e a gente não vincula a existência do samba às religiões de matriz africana então quem é de religião de matriz africana sabe de onde vem aquela batida reconhece aquela batida então é isso o estudo de história da africultura brasileira é reconhecer a cultura que produziu os negros no Brasil e aí como que a escola pode fazer isso? obedecer na lei já é o suficiente porque a gente tem muito material hoje lá em 2003 quando a lei surgiu a gente não tinha nada era assim, dificílimo os professores que queriam eram professores que tinham algum vínculo com o movimento negro mas não tinha material de lá pra cá são 21 anos se você entrar na internet pra qualquer tipo de matéria da grade do currículo você encontra aulas prontas pra isso mas pra isso a escola precisa entender que é lei e lei não se discute ninguém tá aqui debatendo por exemplo aí o que você acha de usar o cinto de segurança? não mais, né? porque não é sobre achar é lei é lei não importa o que eu acho eu posso até não gostar mas se eu tiver sem vai dar ruim e eu devolvando tudo ótimo, acontece tudo toda vez é porque eu converso, né? é toda vez eu sou uma mulher grande eu não se converso com os negócios porque eu faço uma cumbi e jogo vôleibol então eu sou uma mulher grande gente, ainda quero falar sobre isso sim, senhora eu falo que eu sou a única mãe de santo que eu tenho que dizer o que eu vou jogar porque toda mãe de santo fala eu vou jogar você pensa jogar búzio eu não posso estar indo jogar vôlei aí eu tenho que dizer pera, eu vou jogar búzio ou vou jogar búzio mas enfim se a escola entender que é lei e lei é pra ser cumprida e não debatida pronto foi lá começou o ano vamos criar o projeto político pedagógico tem que entrar tem que estar lá quais são os momentos? ah, em novembro não, nós não estamos falando de novembro não, não é dia 20 eu estou falando de transversalidade precisa aparecer em todas as matérias como é que eu vou fazer isso em português? você vai pegar um escritor preto você vai pegar um autor preto você vai discutir quem é aquela pessoa e de onde ela veio você vai poder falar você leu Machado de Assis quando você estudava? sim era obrigatório porque na época era assim o que a gente chamava de os clássicos ninguém nunca falou que essa galera era preta, mestiça ninguém chegou nesse momento quem viveu a vida toda achando que esse era um cara branco? todo mundo, né? então é isso pegar essa galera que já escreveu que já está aí e dizer olha, essa é uma pessoa que veio de tal lugar que tem essa história poder colocar autores negros na leitura do cotidiano discutir na matemática a tecnologia que o povo preto trouxe porque enquanto o povo preto o povo branco estava na Europa fazendo mil coisas em África também se fazia coisas em África já se tirava metal da terra você tem imagens enormes feitas todas de cobre você tinha reinos antigos que eram todos no ouro e esse metal vem da terra não brotou brotou da terra com uma tecnologia o povo preto em África sabia criou a perspectiva de irrigação fez as pirâmides não foram os alienígenas não foram não foram não foram foram os pretos a partir de uma tecnologia então quando trouxeram os pretos para o Brasil não foi só porque aquele povo não tem alma aquele discurso todo que a gente tinha ouvido não pensaram aquele povo tem a tecnologia para mexer nessa terra nós sabemos que nós já estivemos lá a gente viu o que eles fizeram e foi assim que o povo preto veio parar aqui então discutir isso nas diversas aulas quando você vai falar das matemáticas entender que é é é Egito né que é assim que a gente conhece que os africanos chamavam de Kemet olha só aí toda vez que é para falar Egito a gente fica nesse impasse mas ficou popularmente conhecido como Egito que foi um nome que os brancos deram mas é um reino de Kemet e o reino de Kemet já fazia toda a conta armazenava seus alimentos faziam conta para aquele reino inteiro como que ia funcionar a distribuição de alimentos todas essas coisas então assim é muitas coisas que a gente entende que foram criadas pelos brancos ou pelos europeus Roma é Grécia já era muito antiga em África então é isso é retomar mesmo essa história e aí se a gente está falando de história antiga e aí a gente está falando do que esse povo criou aqui no Brasil e aí pós lei áurea como é que as coisas ficaram porque se a gente não começar a discutir isso a gente nunca vai entender que o racismo ele é vigente por conta de um processo histórico a gente nunca vai entender porque que o povo preto é em sua maioria pobre a gente não vai entender porque que o sistema carcerário está lotado de homem preto e aí sucessivamente a gente precisa entender o que que aconteceu nesse momento e a escola tem essa tarefa porque a escola faz isso com outros grupos étnicos a escola justificou durante muito tempo a chegada dos europeus justificou a segundo momento da chegada dos europeus e durante muito tempo vem falando dessas coisas e o povo preto foi excluído por opção agora a lei traz a obrigatoriedade de incluir e discutir detalhadamente é sobre isso nós estamos falando ninguém vai aprender a fazer candomblé na escola agora precisa saber que candomblé existe que é legítimo e que quem professa essa fé precisa respeitar tem aí o seu espaço no mundo é só isso o seu espaço o seu espaço é o seu espaço Obrigado.